Bom dia a todos, espero que tenhamos hoje um grande evento da NEFAC, eu sou Carlos Aragaki, sou sócio da BDO Auditores e também presidente da Regional São Paulo da NEFAC e hoje teremos um tema bastante importante que é o primeiro circuito Transparência 22, a experiência dos resultados de automação das demonstrações financeiras. Este evento já ocorreu, como vocês acabaram de ver em vídeo, no período de 21 até júri de 22, então foi um circuito de transparência onde temas relevantes foram debatidos, discutidos, o fomento de boas práticas da governança cooperativa, foram 10 encontros, mais de 700 pessoas passaram por esta sala. Então, neste segundo ano, iniciando com este primeiro evento, nosso foco na NEFAC é certamente fortalecer a transparência, com encontros que ocorrerão como esse, o fortalecimento das empresas todas que primam por transparência, iremos compartilhar os cases das melhores demonstrações financeiras por meio do troféu Transparência da NEFAC, além de um fomento no nosso portal com conteúdo de alto nível para todos. Bom, para esse encontro iremos falar sobre nossa experiência e os resultados de automação de demonstrações financeiras. Esse é um tema bastante relevante, não é atual, mas eu gostaria de abrir já com um desafio, porque embora o universo de companhias abertas, listadas, por exemplo, aqui no Brasil, seja muito significativo, quando se pensa em todo o mercado brasileiro, nós temos um gap ainda muito grande. Muitos dos que estão aqui na sala associados ou não de NEFAC, talvez ainda não estejam atuando com RPs integrados. Temos, inclusive, associados nossos, que são donos de grandes escritórios de contabilidade. Então, o desafio Brasil é enorme em termos de automação. Para iniciar, eu vou pedir, então, que os nossos convidados façam a sua apresentação e depois, na sequência, a gente começa a abrir para as exposições e seguimos com o debate. Então, eu abro com a Ahmed. Ahmed, bem-vindo, novamente, reencontrá-lo aqui e gostaria da sua apresentação para todo o público de hoje. Legal. Muito obrigado, Carlos. Muito bom dia a todos e todas. Eu que agradeço o convite. Eu me chamo Ahmed, eu sou professor da FECAP e trouxe aqui para a nossa apresentação algumas provocações, já que o tema é a automação das demonstrações. Então, a ideia é falar um pouco das expectativas. Eu fiz um apanhado geral sobre a literatura precedente e o que nós temos hoje no mercado. Eu imagino que os nossos colegas que aqui estão vão trazer as experiências do que tem sido aplicado na prática. Então, tenho certeza que vai ser um debate muito produtivo. Muito bem. Então, eu começo com uma frase que eu trago de um estudo de alguns anos atrás, que se mantém ainda contemporâneo, de Ramin e Rehmann, de 2013. Eles estudaram aí o XBRL, não é? A taxonomia para automatização de relatórios e as IFRS. E a frase que me chama a atenção nesse artigo é a seguinte, não é? Relatórios financeiros serão como ler um mapa. Locais podem ser encontrados por saber as coordenadas geográficas, mas os usuários da informação terão que decidir qual o formato do mapa para olhar e qual o nível de zoom que se adapta às suas necessidades. Bem, a gente tem discutido muito tecnologias, sistemas integrados, sistemas em nuvem, novas tecnologias disruptivas estão aí a todo instante aparecendo com mais segurança, trazendo mais segurança para os usuários das demonstrações financeiras. Mas como o Carlos comentou no início, não é um tema novo. A gente vem discutindo isso há um bom par de anos. E eu trouxe aqui algumas tecnologias nesse apanhado geral da literatura, para mostrar quais benefícios a gente esperava com o uso dessas tecnologias de automação. E aí, para na sequência a gente debater o que a gente tem visto na prática. Bem, a primeira delas aqui é a XBRL, uma linguagem que a gente vem discutindo, vem estudando há muitos anos, criada lá em 98, que é uma variante da linguagem XML, desenhada para otimizar a comunicação de informações financeiras ao mercado. Então, por meio de uma taxonomia, você cria um repositório de demonstrações, pelo qual o usuário das demonstrações ou o usuário externo dessas demonstrações pode tranquilamente criar seu mapa de valor e demonstrações, extrair delas informações que possam lhe ser úteis para tomada de decisão. Então, no Brasil, essas informações reportadas pelas entidades utilizadas ao mercado, B3, CVM, ou deixadas à disposição em sites, podem ter vários formatos. E quando a gente fala de formatos, muitas das vezes a gente tem dificuldades em localizar esses formatos, em ter uma padronização, que ora estão em PDF, ora estão em HTML, ora em algumas grandes companhias que não listadas, até mesmo em Excel. Todas elas têm em comum a dificuldade de seleção e extração de dados para utilização e análises financeiras. Então, a gente parte da premissa de que as demonstrações financeiras têm como objetivo principal prestar contas para os credores por capital, ou seja, para quem coloca recursos na companhia, seja o capital de terceiros, seja o capital próprio, muitas das vezes a gente perde em eficiência porque não consegue ter tudo isso automatizado. Bem, o que se extrai da literatura anterior sobre o tema? Eu trouxe aqui primeiro algumas exigências, então a gente tem aí grandes companhias brasileiras que usaram essa taxonomia, essa linguagem XBRL para atender o mercado da SEC, para atender o regulador norte-americano, o xerife do mercado de capitais norte-americano. Então a SEC declarou que receberia essas informações em XBRL, ela procurou melhorar a acessibilidade e a utilidade. Então desde 2005 a SEC, ela tem se utilizado, obviamente com alguns investimentos em plataformas tecnológicas para cumprir esse objetivo. Então nós temos aí uma aderência do mercado de capitais forte, a gente tem a aderência de outros países ao redor do mundo, sobretudo na Europa, que já tem se utilizado, já tem alterado ali parte das exigências das jurisdições para receber esse, entre aspas, repositório de demonstrações financeiras. Mas quais são os benefícios? A gente vai falar aqui dos benefícios, vai falar da parte teórica, desse apanhado que a gente trouxe para depois ver como é que, durante o debate aqui, como é que isso tem se verificado na prática. Então existem vários benefícios da utilização de XBRL. Então, primeiro, diminuição de custos, de preparação de demonstrações a serem reportadas. Acho que esse é uma principal vertente, não é de hoje que a gente discute o custo de preparação, de divulgação, de publicação. Muitas das vezes as normas de contabilidade trazem exigências cada vez mais complexas para atender as necessidades dos usuários, mas você tem um custo envolvido, que faz parte, obviamente, do custo geral da companhia. Diminuição de erros de preparação das demonstrações a serem emprestadas ao mercado. Diminuição do custo de obtenção de informações por investidores. Muitas das vezes o número de cliques para acessar uma demonstração financeira, quando muito elevado, indica que a gente tem uma certa dificuldade em coletar as informações. Eliminação da necessidade de redigitação de dados, o que aumenta a acessibilidade de dados, já que a interoperabilidade, ou seja, dados que podem ser facilmente copiados para diferentes programas ou arquivos em formatos diferentes, acabam atendendo a essa finalidade. Padronização da informação, não dos princípios norteadores das demonstrações financeiras, já que em FRS a gente trabalha com basis principles, mas a informação como fator ali de comparabilidade entre empresas do mesmo setor, entre empresas de setores diferentes. E diminuição da burocracia da comunicação de empresas com órgãos reguladores, haja vista que a informação estaria à disposição a qualquer tempo. Veja, são alguns benefícios importantes, não terminaram, são alguns benefícios importantes, mas de uma linguagem que a gente vem discutindo, como eu disse, há um par de décadas. Outras tecnologias disruptivas também entraram no circuito, para trazer mais confiabilidade e mutabilidade das informações, mais confiança para o mercado. Continuando aqui com os benefícios, facilidade de agrupamento e análise de informações, de comunicação. A gente sabe que existem sistemas, Power BI, etc., que promovem essa sistemática de você construir relatórios da maneira que desejar. Maior eficiência no processo de tomada de decisão, não por parte de investidores. Afinal de contas, o investidor, quando se faz utilizar de uma demonstração financeira ou de um relatório financeiro, ele precisa ter aquilo em tempo, de forma tempestiva, para tomada de decisão, porque senão a informação perde o seu valor. Então, coloco aqui alguns benefícios de uma linguagem que vem sendo discutida há muito tempo, mas que a gente ainda não percebe sua utilização em massa, por questões, obviamente, talvez regulatórias, mas que a gente não vê isso no dia a dia de boa parte das companhias. Adicionalmente a isso, e não menos importante, de uns tempos para cá, a gente vem discutindo blockchain. Então, quando se fala em blockchain, muitos pensam em criptomoedas, mas não é só isso. O blockchain é a engrenagem, a espécie que se pode mudar o uso do blockchain, são as criptomoedas, os contratos inteligentes e uma porção de coisas. O blockchain, em linhas bem gerais, é uma tecnologia que faz uso de uma arquitetura distribuída, descentralizada, para registrar transações, é o que a gente já conhece por esses lados aqui da contabilidade, que é uma ledger, um livro-razão, de maneira que esse registro não possa ser alterado. Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de irretroatividade de dados. A gente não pode alterar dados que já passaram, que isso torna a informação manipulável, por assim dizer, tornando esse registro imutável, o que soluciona problemas de confiança na internet. A gente tem inúmeras vantagens do uso de um ledger criptografado na nossa área contábil, na nossa área de relatórios, na nossa área de auditoria, e eu listei aqui alguns. Então, isso eu extraí do IKIDAW de 2018, do ACCA em 2016, quando já vinha se discutindo essa questão da automatização, do ganho de escala que nós teríamos, além da segurança, pelo uso do blockchain, por exemplo. Então, eu listei três das centenas de vantagens que a gente poderia ter com o uso dessas informações. Então, a primeira delas, que eu julgo ser a mais importante, registros contábeis inalteráveis. Então, isso possibilita que as informações sejam visualizadas, mas não copiadas, alteradas ou excluídas. Todas as transações são criptografadas, que é a raiz de uma rede em consenso. Então, você não consegue alterar o lançamento que foi realizado. A gente sabe que nos ERPs mais sofisticados, isso também não é possível. Para que você reverta, por exemplo, um lançamento contábil, você tem que fazer um estorno. Antigamente, em alguns sistemas, era possível deletar o lote contábil, alterar o lote contábil, e sim uma trilha de segurança, mostrando por log, por data, quem fez o registro. Isso aqui, de certa forma, torna o processo impossível de ser realizado, a não ser que você tenha, obviamente, o domínio de 50% mais um da rede, onde as informações estejam disponibilizadas, o que até hoje não se verificou, pelo menos possível do ponto de vista solução computacional existente. Segundo, redução de erros. Como as informações já são validadas, não podem ser alteradas. Então, o blockchain torna o processo mais fácil, confiável, pois dificulta a manipulação, falsificação, reduzindo erros, inclusive em processos de auditoria, garantindo dados protegidos. E algo que eu espero há muito tempo, que é a contabilidade em tempo real. Sei das dificuldades, sei dos diversos ajustes que se fazem no final do ano, sei dos eventos subsequentes, que podem acontecer também, antes ali do relatório e da auditoria, mas as informações são permanentes. Eu sei que essa é uma palavra um tanto quanto dura, mas de tal sorte, como eu visualizo elas em tempo real e são visíveis publicamente, isso faz com que os usuários da informação consigam, de certa forma, entre aspas, auditar aquelas informações sem a necessidade de intermediários. Não me entendam mal, não é sem a necessidade do auditor independente, mas sem a necessidade de alguém coletando as informações, buscando as informações, preparando as informações. Então, isso possibilita não só a automatização ou a automação dos processos de contabilidade, mas também de auditoria. Então, notem que eu trouxe aqui duas soluções tecnológicas, que possivelmente vão ser comentadas aqui. Uma relativamente antiga, que vem sendo discutida do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático em alguns países, e uma disruptiva, que é o blockchain. E aí eu lanço aqui uma pergunta para nortear o nosso debate daqui em diante, que é o seguinte, na prática a teoria é outra, ou seja, onde é que a gente está? A gente está aqui na taxonomia, no XBRL, a gente está aqui no blockchain, ou a gente está aí no nosso livro Razão. Então, acho que a gente sabe que, em termos empresariais, a gente tem dois Brasis, a gente tem empresas, poucas empresas de capital aberto que detêm ali vantagem em relação ao uso de tecnologias, e uma massa de empresas que muitas das vezes fica num processo mais anterior, por questões de custo, por questões de entender que aquela informação talvez não seja relevante para o meio externo. Então, deixo aqui minha provocação para que os próximos debatedores possam esclarecer para a gente em que papel a gente está atualmente. Desde já, agradeço e me coloco à disposição de todos e todas. Muito obrigado. Obrigado, Amédia, pela apresentação inicial. Então, agora, vou passar a palavra para o Gabriel Freitag, gerente de projeto da Tec6 Group, para que dê sequência com sua exposição. A palavra é sua. Obrigado, obrigado. Deixa eu só compartilhar aqui a minha apresentação. Espero que tenha chego para todos aí, sim, está tudo certo. Bom, a minha ideia é que o foco da minha apresentação eu quis trazer para um outro ponto de vista, para um ponto de vista mais operacional, então, trazendo um pouco da nossa experiência na implantação de projetos desse tipo. Então, a Tec6 é uma empresa especializada em soluções políticas de uma forma bem genérica, bem geral, mais especificamente em soluções de planejamento e consolidação. Então, eu queria trazer aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa visão de como se operacionaliza, quais são os desafios e quais são os principais objetivos ou problemas a evitar durante essa implantação. Então, dentro da nossa oferta, nós temos uma oferta razoavelmente ampla, mas sempre dentro dessa área analítica, dessa área de planejamento, controle, acompanhamento, revisão, realinhamento e assim por diante. Então, para a nossa conversa aqui, o meu foco vai ser principalmente na nossa solução de consolidação, consolidação, mas acho que a gente pode, a ideia é que a gente possa ver, no final, que a gente possa ver que não é uma ilha perdida no oceano, que é um sistema, é um processo que se integra a todos os demais processos da empresa, então, tanto o processo mais operacional como o processo mais estratégico, então, a ideia aqui é ter uma cola que traz essas partes todas juntas. Então, muito resumidamente, como é que nós enxergamos a implantação desse tipo de projeto em empresas? E aqui eu não vou trazer para nenhum caso específico, nenhum porte específico, nenhum tipo de empresa específico, que a gente tem uma visão bem resumida, deixa eu puxar minha janela aqui para o outro lado, para eu conseguir ver melhor, e o processo de consolidação começa por onde? Então, começa pela integração, por trazer dados de todas as fontes disponíveis, pode ser um RP, podem ser diversos RPs, pode ser uma solução híbrida, onde a gente vai ter dados vindo de um RP patronizado, empresas recém-adquiridas vindo com sistemas legados, empresas que, sem um sistema integrado, então, produzindo informações em arquivos, texto, em planílias, em PDFs, em HTML, e o primeiro passo é a gente ter toda a informação em mãos. A partir daí, com a matéria-prima em mãos, nós precisamos começar a ter a preparação desses dados, então, aí questões como tratamento das participações, tratamento cambial, tratamento das eliminações intercompany, que talvez seja o grande desafio durante a implantação desse tipo de processo aqui, a preparação dos demonstrativos, então, o que aqui até fazendo um alinhamento, como o professor Remed estava falando agora, nós precisamos, a ideia da demonstração é explicar alguma coisa, então, como a gente vai explicar o que a gente quer, também é um trabalho intelectual, não é um trabalho braçal, não é um trabalho de manipulação, mas a gente precisa trazer toda aquela informação e colocar essa informação num formato que explique o objetivo daquela de cada demonstrativo e de cada nota explicativa. E o último passo, dentro de um processo normal, seria realmente como fazer essas apresentações, essas demonstrações chegarem até quem consome essa informação, seja o mercado, seja a auditora, seja o público interno da companhia, então, empresas de portos diferentes vão ter reportes diferentes, em formatos diferentes, e nós precisamos garantir que essa informação vá chegar. Então, aqui também outro ponto de apresentação do professor Remed, que nós precisamos fazer essa informação chegar a quem vai consumir essa informação, então, seja num PDF, seja num HTML, seja em formatos mais sofisticados, como o XBRL e, mais recentemente, o blockchain, mas como controlar esse processo todo. E eu trago aqui alguns pontos de atenção também, porque a gente não pode esquecer que esse é um processo que deve ser repetido, que ele deve poder ser executado a cada trimestre ou a cada ano, e de uma forma controlada, de uma forma que se consiga garantir que todos os tratamentos, todas as regras e, principalmente, que todas as exceções estão sendo atendidas no período, ciclo após ciclo. Então, o que eu queria... Por onde é que a gente... Quais são os problemas que nós encontramos, então, em relação à integração? Então, coisas como diversos RPs, fontes de dados diferentes, formatos diferentes com linguagens diferentes que precisam ser padronizados. Planos de contas diferentes. Então, dentro do mesmo grupo, às vezes, com uma aquisição, com uma mudança, nós encontramos... Ou até no mundo globalizado, como a gente está vivendo hoje, é cada vez mais comum a gente encontrar filiais nas sociedades fora do Brasil, com outros planos de contas, com outras moedas, com outras características, com outras regras contábeis, às vezes, regras tributárias diferentes, e isso precisa ser padronizado. Como garantir a qualidade dos usados e, principalmente, o principal problema é mudanças constantes. Então, tem uma frase célebre de que a única certeza é a mudança. Que, certamente, ano que vem, os problemas vão ser diferentes se a gente precisa tratar esses problemas dentro da mesma plataforma, dentro do mesmo modelo, com a mesma confiança no resultado que a gente está apresentando e com a mesma rastrabilidade. Então, o que nós vemos hoje em dia é um caminho muito forte em direção à integração, em níveis de abstração cada vez mais altos. Então, é cada vez mais comum que as integrações sejam feitas em um nível de API, de serviço do URP, não uma conexão direta a um banco de dados ou uma leitura dos famosos arquivos CSV ou arquivos TXT ou planilhas. Então, nós acreditamos que é uma tendência. inclusive, nós temos projetos em que a empresa estava migrando de solução, atualizando os processos, porque a auditoria solicitou que as integrações não sejam mais feitas via arquivos TXT. Então, é um ponto de atenção, é uma situação de risco, é um elo frágil na cadeia desse processo, integração usando arquivos locais, vamos dizer assim. Então, uma tendência muito forte que a gente vem percebendo é uma demanda por uma integração em níveis de contato cada vez mais abstratos. Então, do arquivo TXT para o banco de dados, do banco de dados para webserps, e aí, com muito pouco esforço, a gente vai estar vendo, então, integração com blockchain e assim por diante. Bom, então, o que nós procuramos trazer para a solução, então, uma plataforma única, com conectores flexíveis, com mapeamentos flexíveis, então, justamente para que se possa ter um controle, um acompanhamento, se possa ter uma evolução nessa camada de tradução do mundo externo para a plataforma única. E isso tudo, a questão da interface ágil é importante, por quê? Porque cada vez a gente tem menos tempo para fazer coisas, e cada vez a gente tem mais coisas para fazer. Então, é importante que as pessoas que estão em contato, que estão envolvidas com esse tipo de demanda, que elas tenham autonomia, no mínimo, para as coisas do dia a dia. Então, uma mudança no plano de contas, uma nova empresa, um plano de contas num formato novo, isso tem que ser possível de ser tratado, de ser mitigado, no prazo mais curto possível, e com o envolvimento de, o mínimo de áreas possível. Passo adiante. Então, a preparação dos dados. Nós recebemos um balde cheio de dados, e nós precisamos transformar esses dados em informação. Então, aqui, talvez seja a etapa mais facilmente operacionalizável, que é a parte de preparação desses dados, dos dados brutos. Então, trazer o dado bruto para um formato padronizado, e começar a fazer a primeira, o filtro, seleção de tratamento, do próprio processo de consolidação. E aí, nós enxergamos, então, aqui, como se fosse uma escada, de níveis de complexidade, para resolver os principais problemas. Então, não é possível automatizar 100% desse tratamento, idealmente deveria ser, mas a gente sabe que, na prática, costumo dizer que a integração, a carga de dados, é o momento em que as boas intenções dão de cara com o mundo real. É onde a gente descobre que o parâmetro que deveria estar preenchido não foi preenchido, é onde a gente descobre que os dados que deveriam estar classificados de uma forma foram classificados de outra forma, e assim por diante. Então, a gente procura resolver os problemas em níveis de complexidade. O mais simples, a gente consegue tratar diretamente durante a carga, com a extração e alguns mapeamentos, algumas tabelas de tradução. O que não for possível resolver via carga, a gente conseguir automatizar o tratamento usando regra de cálculo, expressões lógicas, abstratas, expressões funcionais, que vão nos permitir especificar, de uma forma inequívoca, exatamente o que a gente quer estar querendo tratar, seja uma eliminação, seja um tratamento cambial, seja a participação, seja as exceções, que se possa automatizar usando uma linguagem funcional. E, por último, para o 1% que a gente não consegue tratar nem durante a carga e nem com uma linguagem funcional, oferecer uma interface para que as pessoas possam fazer as suas anotações e que essas anotações fiquem registradas, sejam auditadas, sejam rastreáveis e assim por diante. E aí a gente tem o modelo, as informações já padronizadas. Então, o próximo passo é o tratamento dessas informações para que se possa explicar o objetivo o objetivo do projeto. O objetivo do projeto é explicar o que está acontecendo com a empresa. Então, aqui a gente entra num ponto muito interessante para nós, muito relevante para nós, muito significativo, que é a questão da colaboração. Então, normalmente, tradicionalmente, esse tipo de processo era resolvido por uma equipe única, por uma equipe na área financeira, mas a gente vê que a complexidade das empresas, a distribuição geográfica, os públicos, os assuntos sendo mais específicos, a necessidade de colaboração é cada vez maior. Então, nós vemos também que é extremamente significativo garantir que outras áreas possam participar desse tipo de processo também de uma forma ágil, de uma forma segura, de uma forma castreável. Então, sejam lançamentos de ajustes, sejam identificações de eliminações, seja tratamento de assuntos específicos, assuntos que nós não conseguimos extrair de algum sistema. Então, coisas como lançamentos de ajustes, provisões para demandas judiciais, uma série de informações que fazem parte da demonstração e que a gente não consegue extrair naturalmente ou automaticamente de nenhum sistema. Então, garantir a participação de todas as pessoas dentro dessa visão. Bom, a preparação dos demonstrativos, então, seria que aqui a gente já está indo para o passo final aqui do processo. A gente já, todos os dados já estão em mãos, as informações já estão classificadas, todas as participações externas, as demonstrações já foram feitas e a gente precisa trazer na demonstração o formato que ele vai ser consumido. Então, seja o tradicional documento da DF, aquele formato padronizado, sejam formatos mais modernos, então, esses BRL, blockchain, precisamos trazer aquela informação para um formato que possa ser consumido. Então, ajustes regulatórios, ajustes cosméticos, questão de formatação, ajuste fino, a editoração do documento, seja no formato que ele tiver, às vezes o idioma, às vezes logotipia, que isso também faz parte do processo e tem que ser tratado como um passo significativo dentro do nosso processo, com segurança, com rastrabilidade, com agilidade, tanto na apresentação quanto nos ajustes. Então, ter uma modelagem flexível, ter uma forma simples que não dependa de programação, que não dependa de um conhecimento tecnológico profundo, justamente porque a gente está num passo aqui que exige muita agilidade. e o ponto-chave aqui também é o tratamento das exceções. As regras, normalmente, são mais fáceis de resolver do que as exceções. Normalmente, num projeto, nós perdemos mais tempo tratando as exceções do que tratando exatamente as regras. então, versionamento, diagramação, formatação, a distribuição dessa informação, dessas informações, são extremamente significativos, e devem ser considerados, planejados dentro do escopo do projeto, para garantir uma entrega final correta. e a entrega final. Então, também a gente está vivendo num mundo distribuído, num mundo colaborativo, num mundo em que as informações devem chegar para as pessoas de uma forma rápida, num formato adequado, de acordo com cada público. Então, podemos estar distribuindo informação através de uma página, atualizando diretamente no website da empresa, nós podemos ter um público interno consumindo a informação através de um dashboard. Então, não a informação no formato de demonstração financeira, mas no formato de indicadores, estratégias, um formato alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Existe uma questão também, uma possibilidade de teste de cenários, então nós podemos querer fazer, apresentar um teste de estresse, testar, simular uma mudança de mercado, uma mudança de participação, uma nova aquisição, uma venda, alguma coisa assim. É interessante que se tenha formas de fazer esses testes de uma forma também ágil, que responda rápido e confiável, e finalmente chegar que as informações da apresentação, da demonstração financeira do relatório integrado, o relatório integrado também é uma tendência que a gente vem acompanhando, de estender a demonstração financeira com informações não financeiras, que isso tudo possa ser apresentado num formato consistente. pontos de atenção aqui, então os principais problemas que nós encontramos nos nossos projetos, então questão de rastreadibilidade, então lá no final, do relatório final, eu quero saber exatamente como se chegou num valor, num indicador, num número, a repetibilidade, então toda vez que eu for gerar aquele relatório, eu tenho que chegar no mesmo número, eu não posso ter um modelo que varie de acordo com a forma como o dado foi carregado ou de acordo com algum conceito, ou se o conceito mudou, que essa mudança seja garantida para as próximas versões, e aí a gente chega na questão da gestão de mudanças, então se o conceito mudou, eu preciso saber por que mudou, quando mudou, quem teve envolvido naquela mudança, porque essa é uma questão importante, é uma pergunta que a gente pode precisar responder, que o cliente, que a empresa pode precisar responder lá na frente. Então, nossa abordagem de implantação é sempre uma abordagem sob medida, a gente procura entender a necessidade do projeto antes, para ter um blueprint, para ter uma planta baixa de onde a gente está e onde a gente quer chegar e por onde a gente quer passar, com um acompanhamento, com um apoio, nós sabemos que as pessoas resistem à mudança, pessoas físicas, pessoas jurídicas, então a empresa que está acostumada a fazer as suas demonstrações usando Excel, vai resistir à mudança, a sair do Excel, por melhor que seja a solução que está sendo implantada, porque o Excel funciona, nós conseguimos entregar os resultados no Excel, então é importante ter um acompanhamento para garantir o comprometimento, para garantir o alinhamento da entrega com a expectativa, e finalmente, a gente saber que o nosso projeto de consolidação não é uma ilha no meio do oceano, que o modelo, a consolidação é um processo que se integra com diversos outros processos corporativos, então o mais comum que a gente vem encontrando aí, vamos dizer, desde os últimos dois a três anos, é a integração de um modelo de contabilização de contratos, IFRS 16, com o processo de consolidação, mas não somente isso, o processo de consolidação consome informações de todos os sistemas da empresa, então não somente da tradicional contabilidade, mas hoje em dia a gente vê muita conversa com o sistema de CRM, com o sistema de gestão de recursos humanos, são assuntos que estão crescendo dentro das demonstrações, e principalmente, essa visão do realizado nos dá metade da informação que são significativos para o outro lado, para o lado de olhar para o futuro, o lado de planejamento, o lado do forecast, a gente não consegue controlar o que a gente não consegue medir, então a ideia aqui é de que a base da consolidação é extremamente importante para saber onde a gente está e como onde a gente está se compara, se relaciona com onde a gente planeja estar, onde a gente gostaria de estar lá no futuro. Então, espero ter dado uma visão um pouco, um outro ponto de vista para o assunto do nosso debate aqui, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, também, por favor, deixem comentários aí, entrem em contato, fico à disposição, e devolvo a palavra, acredito que para o Zé Luiz. Antes, eu, Gabriel, gostaria de agradecer pela sua exposição, como você disse, uma abordagem bastante prática, eu acho bacana, trouxemos toda uma questão bastante relevante à média com todas as questões de taxonomia, blockchain, e você colocando isso no dia a dia, na prática, de como as corporações têm a possibilidade de ter algo que automatize, que se integre, e achei até bastante interessante quando você cita questões até de poder fazer análise de cenários, análise de estresse, e isso é um ponto bastante interessante, você até citou a questão de auditoria, e as auditorias, elas têm, como regra, como norma, feito muitos trabalhos para a própria análise de estresse, de cenários, buscando avaliações de eventuais impérmites, e isso é um ponto interessante, interessante, então, eu gostaria de agradecer essa sua colocação, e passar agora a palavra ao Carlos, desculpe, ao José Luiz Moço, agora, diretor executivo de Mark Trends, para que ele possa fazer as considerações também. Obrigado, bom dia a todos, vou compartilhar aqui a minha apresentação também, o meu guia. Espero que todos já estejam vendo, então, bom dia, é um prazer enorme estar aqui com o público de palestrantes tão experiente no mercado, eu sou executivo da Mark Trends, e a Mark Trends é uma consultoria de alto valor agregado, que representa duas das marcas líderes mundiais, global switch na parte de medição de risco, de continuidade de negócio, de tratativa de normativas e auditoria, e o principal que tem a ver com a sua maioria hoje, que é a Black Line, que é a líder mundial no quadrante mágico do Gartner depois do quarto ano seguido, tratando da automação e do fechamento financeiro. A primeira coisa que eu queria fazer era trazer para vocês uma realidade do que realmente é impactante no fechamento financeiro, na análise das demonstrações, que é a enxurrada de dados que vivemos, para vocês terem uma ideia, até 2025, a quantidade de dados gerada será cinco vezes maior do que é atual em 2022. Isso significa uma quantidade de 163 zettabytes. Cada zettabyte representa um trilhão de gigas e cada giga um bilhão de bytes. Ou seja, são números impensados, números inexplicáveis que nós não conseguimos de alguma forma aterrissar para a nossa situação. Então, eu quis trazer aqui um exemplo da nossa vida cotidiana para podermos exemplificar o que significa essa geração de dados e a grande maioria desses dados gerados são feitos através de transações operacionais, de dados operacionais nas companhias. Então, imagine o catálogo inteiro da Netflix, são alguma coisa perto de 40 mil filmes, documentários e sessões, sendo assistida por um usuário 489 milhões de vezes. É isso que significa que serão gerados de dados daqui até 2025. É uma quantidade imensa de dados que precisam ser tratados. E aí, o que acontece? Cada vez mais pelo tipo de modelo de negócio, pelas mudanças constantes que acontecem nos mercados, pelo que a pandemia trouxe nos últimos dois anos na mudança do cenário das empresas, de sair do físico para vir para o digital, de ter que refazer o seu processo logístico, o seu processo de estoque, o seu processo produtivo. Então, isso torna os processos das empresas cada vez mais complexos e isso faz com que os cenários estejam cada vez mais caóticos por conta desses dados. Com a nossa, a minha experiência de 20 anos de implementação de soluções como SAP, como Blackline, eu vejo que nas empresas a grande maioria delas tem mais do que um RP. Seja porque para atender um tipo específico de negócio, seja porque houve uma fusão, seja porque houve uma aquisição e necessariamente eles não estão integrados, estão trabalhando de maneiras independentes. Vários legados para controlar estoque, para controlar vendas, para controlar faturamento. Aqui no Brasil, principalmente, os principais players de RPs no mercado são empresas internacionais e que precisam de localização para a parte fiscal, para a parte contábil, entre outros. Uma enorme quantidade de dados operacionais sendo gerados diariamente nas empresas e operações comerciais, produtivas, fiscais e financeiras totalmente descentralizadas, quer em locais diferentes, quer em países diferentes, quer em estruturas organizacionais diferentes. Imagino que alguns de vocês se identificou com esse cenário. esse cenário vem de encontro às principais necessidades de um gestor atual da área financeira. As informações são primordiais. Então, como eu faço para transformar dados operacionais, dados transacionais em informações estratégicas? por que eu preciso de informações estratégicas? Para melhorar a minha tomada de decisão, para gerir melhor a minha área e para medir com mais eficiência a performance da minha equipe. tudo isso em tempo real, quando é necessário para que eu tenha agilidade nas formadas das decisões. Não em dias, não em semanas, não no final do mês, do mês seguinte ao meu fechamento financeiro. Cada vez mais as informações precisam ser precisas e acuradas, porque além de eu gire minha área, eu tenho que entregá-las de uma forma estruturada e estratégica para o board, para os investidores, para os analistas financeiros, para as empresas de capital aberto e para os agentes de auditoria tanto interna como externas. Para transformar dados transacionais, dados operacionais em informações estratégicas, nós precisamos capturar, filtrar esses dados, desculpa, capturar, filtrar esses dados que têm origens diversas, como os vários RPs, vários legados, Excel, fontes não estruturadas, toda essa quantidade de dados que circulam nas empresas, colocar isso numa base única para poder cruzar esses dados no nível transacional de diversas fontes e diversas origens. Só aí eu começo a ter condição de ter informações estratégicas para serem analisadas. Isso demanda um enorme esforço de equipe que já tem que lidar com o dia a dia, que já tem que atender as auditorias, que tem que atender os relatórios regulatórios do governo e de empresas, que tem que atender os relatórios entregues para o board. Isso demanda uma quantidade enorme de tempo e, consequentemente, uma quantidade enorme de investimento para que seja feito. Todos nós estamos sujeitos a erros. Alguns institutos nos dão algumas informações que são importantes para a nossa análise. Para 69% dos líderes de finanças, os principais inibidores do fechamento financeiro, da agilidade, da entrega no prazo, da entrega com a curiosidade, são os processos manuais que são executados nas áreas de negócio das companhias. 90% das planilhas contêm erros graves e sabemos hoje que a grande maioria das companhias continuam fazendo seus fechamentos através de planilhas eletrônicas, mesmo a que passam por testes de validação meriticulosas. Quase 75% dos CFOs imaginam que é uma ameaça para o futuro da função financeira, a incapacidade de dominar a variedade e o volume de dados dos novos negócios que todos os dias aumentam na controladoria, que aumentam na gestão financeira, que aumentam na contabilidade para o fechamento financeiro. E processos manuais sufocam a visibilidade de todo o processo, a escalabilidade e a produtividade das pessoas que estão envolvidas no fechamento financeiro e estão repletos de riscos. A automação, os processos do fechamento financeiro é um caminho natural. Imagine ter uma plataforma que possa centralizar todos os dados referentes ao balanço patrimonial, ao DRE, as principais informações que estão dispersas nas organizações, que estão de posse das unidades de negócio que estão descentralizadas e trazer tudo isso de maneira integrada. Ele já se integra aos principais ERPs do mercado, SAP, Oracle, NetSuite, J.J. Edwards, entre outros. Depois desses dados sendo trazidos de maneira automática, poder, através de grande infraestrutura da própria Blackline, poder escrever regras para que façam a conciliação automática desses dados no menor nível transacional para corroborar com os números do balanço patrimonial que estão sendo trazidos e que precisam ser provados. Conseguir criar uma trilha de compliance orquestrando a ação dos usuários, os analistas das áreas, os seus gestores e, por fim, tudo isso podendo ser corroborado e revisto pela área financeira, pela área contábil para permitir a padronização do fechamento financeiro, para garantir para que aquelas contas do balanço patrimonial que estão no RP estão corretas, estão acuradas e estão sendo testadas no seu menor nível de detalhe. E o principal para o gestor é conseguir fazer o acompanhamento do fechamento financeiro em tempo real, poder olhar as tarefas e subtarefas, as datas, os horários a serem cumpridos, os usuários que estão trabalhando neste processo para entregar fechamentos financeiros consolidados, mais assertivos e no menor tempo possível, porque essa é uma das missões das áreas financeiras da equipe. É o mais rápido possível entregar o fechamento financeiro. A PwC, o Brasil Waterhouse Cluvers, fez um estudo nos seus clientes e detectou que as melhores organizações financeiras automatizadas operam com um custo 40% menor do que seus pares e gastam 20% mais no tempo de análise dos dados do que na sua coleta e no seu tratamento. Isso faz com que as empresas tenham vantagens econômicas e vantagens de análise sobre os seus concorrentes, o que faz com que pensemos constantemente de como fazer a automação financeira em nossas companhias. A pergunta correta é quando automatizar, não se vamos automatizar. As empresas têm que se mover à frente, têm que inovar suas operações com tecnologia embarcada, com tecnologia de automação ou desaparecerão do mercado. O MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, diz que somente aquelas empresas capazes de coletar, analisar e agir rapidamente sobre os dados adquiridos vão obter vantagem competitiva. A Deloitte tem um estudo também feito aqui no Brasil que 63% das empresas querem e vão automatizar o máximo de tarefas possíveis no seu dia a dia, incluindo as tarefas da área financeira. em termos globais, o Gartner divulgou que só para 2022 estão previstos 3 bilhões de dólares de investimentos em plataformas de automatização, o que significa um aumento de quase 20% em relação a 2021. Outra missão que o gerente da área financeira, os gestores da área financeira do CFO tem é comprovar o investimento. Sabemos a dificuldade da concorrência do budget entre as áreas, mas também sabemos por experiência, olhando para as empresas que atendemos, de que a área financeira tem predominantemente privilégio de conseguir esse budget. do budget. Então, temos planilhas especializadas para medir isso, as coisas tangíveis, os valores intangíveis de uma automatização do processo financeiro, mas temos alguns dados interessantes aqui, de provas dos quase 4 mil clientes que a Black Line tem no mundo, das quais as maiores companhias, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. temos uma redução de até 40% no processamento dos dados para o fechamento financeiro. E isso faz com que tenhamos 80% de redução nos custos desse processamento, quer com infraestrutura operacional, quer com máquinas, quer com pessoas, quer com horas adicionais, com custos adicionais, para eu mover o meu fechamento financeiro, o meu fechamento mensal, trimestral, semestral e anual. Empresas que implementam a solução, a plataforma de automação, começam a fazer os seus fechamentos mensais, depois passam a fazê-los proativamente quinzenais e por fim fazem fechamentos parciais semanais. Isso faz com que rapidamente tenham consciência dos erros nos seus dados transacionais, o que permite rápida correção dos RP nos seus legados ou até correção dos procedimentos das áreas de negócio que geram problemas para o fechamento. Então, nós vamos fazendo isso semanalmente, proativamente, para que no primeiro, segundo, dia útil, no máximo do mês subsequente, nós já consigamos estar com o mês anterior fechado com a coracidade, com as conciliações feitas no menor possível, para que os gestores entreguem essas informações para os agentes, para os stakeholders que estão aguardando essas informações. E temos também aqui um estudo na nossa base de clientes em que o retorno de investimento se dá em até seis meses, que são números bastante agressivos, olhando para tempos do Brasil e que as empresas trabalham com de 12 a 24 meses de retorno para o investimento, com o Blackline esse retorno é muito mais rápido, se dando ainda dentro do exercício contado do fechamento financeiro. Alguns outros benefícios adicionais que temos com a implementação desta ferramenta de automação do fechamento financeiro, a visualização em real time pelos gestores de todas as tarefas e de todos os envolvidos no processo do fechamento financeiro com o que faz que eu venha corrigindo os problemas para que o mais rápido possível consiga executar o fechamento financeiro com informações centralizadas certificadas por todos os envolvidos analistas financeiros preparadores gestores de áreas aprovadores e profissionais da área financeira e contábil como revisores com todos os seus documentos comprovatórios com todas as justificações eu tenha isso muito mais fácil para entregar para o meu auditorio interna externa que pode acessar essas informações via browser de qualquer lugar reduzindo os custos de auditoria a Blackline junto a Deloitte Estados Unidos tem um estudo de que companhias americanas que tem Blackline consegue reduzir os seus custos de auditoria em até 20% justamente pelo fator da aceleração de eu ver tudo isso numa mesma plataforma não sendo necessário grandes despêndios com viagens com despesas de alocação de pessoas auditoria nas empresas o fechamento financeiro se dá até 70% com mais agilidade e com mais confiabilidade nos dados que estão sendo feitos no site da Blackline a gente tem estudos feitos como a Coca-Cola americana como PSG como grandes corporações com essas reduções de tempo de entrega dos balanços financeiros e principalmente com o processo de automação a companhia consegue liberar os seus funcionários mais qualificados para em vez de tratar massivamente a captura a conciliação os PROCs vezes na vida realmente trabalhar como analistas financeiros para transformar o dado operacional em informação estratégica para entregar isso para os vários interlocutores do board das auditorias dos analistas financeiros e dos investidores uma jornada de mil milhas começa com apenas o primeiro passo incorporando a padronização desses processos com automação tecnológica e um controle da análise a área financeira avança não só para a execução do movimento transacional mas se torna parceira estratégica do negócio as melhores equipes financeiras encaram essa jornada para construir uma cultura de melhoria contínua pois ela sabe que o sucesso significa sempre adaptar inovar e melhorar muito obrigado espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês possam dar o primeiro passo na automação dos processos do fechamento financeiro muito obrigado estou à disposição de todos aí para as perguntas Obrigado José Luiz Moço dados bastante relevantes que você trouxe especialmente do mercado americano isso eu acredito que corrobora bastante para a nossa experiência local e um benchmark muito interessante nessa sua apresentação bom então agora na sequência o Carlos Silva gerente geral de operações contábeis peço aqui a palavra sua Carlos para a sua exposição agora obrigado Carlos bom bom dia a todos espero que todos estejam bem quero agradecer o convite para a gente estar apresentando aqui as situações da Petrobras ligadas ao tema um tema muito importante é a automação da demonstração financeira posso já começar dizendo que a gente não consegue ver não consigo ver na Petrobras sem automação sem digitalização sem simplificação de processo a gente conseguir botar de pé uma demonstração financeira da companhia a gente vai passar alguns slides aqui que eu vou compartilhar agora para a gente um pouquinho com vocês o volume de dados que a gente trata aqui na Petrobras mas eu diria que esse tema ele é fundamental para a companhia acho que a gente não tem como não trabalhar com a automação pensando em uma demonstração financeira hoje em dia eu falo pela Petrobras mas posso estender isso para as demais empresas acho que isso em qualquer companhia tem que ser um tema diário e constante trabalho bom seguindo aqui na apresentação a gente começa falando sobre é sempre importante a gente saber onde a gente quer chegar a gente tem procura ter um propósito fazer uma avaliação do quais são os nossos objetivos em qualquer trabalho que na empresa nesse tema aqui também de automação de organização da IDF a gente procurou fazer um estudo e definir esses quadrantes aqui vou chamar pessoas financeiras clientes e processos os nossos objetivos primeiro lugar a questão das pessoas a gente também não vê como somente uma visão um time um tipo de equipe com uma determinada formação conduzir sozinho um processo ainda mais quando você está falando de tecnologias de ferramentas e acima de tudo conhecimento do negócio da empresa então a gente trata que esse assunto procura aplicar equipes multidisciplinais que estejam habilitadas e prontas para os desafios na área da tecnologia buscando sempre otimizar os nossos processos então equipes multidisciplinais é um fator que a gente considera muito importante para seguir essa estrada um aspecto financeiro aqui vou dar aqui no sentido horário um aspecto financeiro é sempre importante a gente trabalhar com custos otimizados procurando reduzir os custos operacionais de forma inteligente e criativa a gente procura controlar muito aqui os nossos projetos em termos de legislação orçamentária é um ponto fundamental para a gente poder chegar ao final fazendo as melhorias com o menor custo possível para a empresa questão dos clientes foi comentado aqui anteriormente é importante a gente olhar o que a gente está procurando fazer pela companhia sempre olhando nossos públicos interesses a gente quer ser reconhecido não só a área contábil tributária mas as demais áreas da companhia a gente quer ser reconhecido como parceiro estratégico falando aqui pela nossa área tanto parceiro estratégico com as áreas de negócio demais áreas corporativas mas também olhando para os nossos versos stakeholders nossos interesses então é sempre importante a gente olhar e prestar atenção no cliente quando a gente está falando de demonstração financeira você quando escreve ou publica uma demonstração você não está publicando para quem faz a demonstração você está elaborando aquela ideia para comunicar como é que a companhia foi como é que foi seu desempenho operacional seus negócios então tem que sempre colocar no lugar do cliente do leitor então é um ponto importante para a gente procurando sempre minimizar intervenções manuais a gente vai ver aqui mais para frente o volume de dados que a gente trata aqui na Petrobras então é um mantra que é um objetivo importante para a gente reduzir as intervenções manuais com isso a gente vai conseguir mitigar os erros e atuar de forma mais objetiva que a gente chama zona cinzenta às vezes você tem um processo que várias vezes aliás muitas vezes perpassa mais de uma área e pode ter algumas zonas cinzenta entre uma área e outra a gente procura atuar nessa gestão para reduzir essa chamada zona cinzenta então esse aqui é o nosso mapa aqui de onde a gente quer chegar quando a gente fala de desafios para a elaboração uma demonstração financeira a gente trouxe só alguns exemplos aqui tem vários outros mas vou começar falando aqui no alto esquerdo a questão estimativa e argumentos relevantes a gente tem aqui na Petrobras dentro da Petrobras de origem na nossa indústria alguns temas bastante sensíveis considerados como itens críticos para a demonstração financeira como avaliação de reservas tratamento de abandono das áreas que são chamadas de condicionamentos testes de internet a questão do laboratorial o passeio laboratorial do nosso pós-emprego questão de tributos diferidos contingentes rede-accounts que são comuns que são todas uma parte que é comum as demais empresas então quando você olha pensa em automação digitalização melhoria de processo já que estamos lidando com estimativos e julgamentos a gente tem que ter uma base de dados muito bem montada uma base íntegra disponível com acesso a todos que precisam fazer essa análise desses julgamentos relevante então é um desafio importante a gente conectar essas pessoas que trabalham que são muitas em todas as empresas de companhia nessas estimativas de julgamentos com essa nossa base de dados que vai suportar essas análises seguindo aqui na roda pelo sentido horário a gente traz aqui um sentido para vocês do número de empresas que a gente consolida na posição de 21 quase 100 empresas vamos ver que é 9 empresas 148 controladas temos empreendimentos controladas em conjunto especialmente na área de viagem do dia operações em conjunto também especialmente na área de parceria de IP temos coligados em estados estruturados temos uma e uma associação educativa que é a nossa associação que é a nossa associação de saúde tá vencendo aqui a falar de controle esse é um item fortíssimo para a gente aqui na Petrobras né por conta aí de toda a nossa matriz de risco nós temos uma uma gama muito grande de controles internos que é seja de controles para ter sarbanos óxidos na SOX ou outros controles que não da SOX e a gente já vem numa atuada já há alguns anos de procurar automatizar esses controles estabelecemos algumas metas ao longo dos anos aí para automatizar esses controles minimizar as integrações manuais para gerar ascendências gerar esse processo de controle e a gente alcançou aqui a meta estabelecida para esse ano né que já em junho a gente já tinha alcançado a meta que era 30% de controles automatizados parece pouco mas na verdade isso aqui é muito a gente quer quantidade de controles que a gente tem aqui são milhares de controles na Petrobras quando a gente fala 30% acaba sendo um percentual representativo e como a gente vai ver no próximo slide como isso tudo é on-going né não tem como parar a gente já está com metas estabelecidas nos próximos anos para avançar mais nessa parte da automação de controles automação das DEFs também claro tem toda uma conexão com a auditor externa né tem notações críticas que são basicamente documentos estimativos julgamentos mas também toda a parte de documentos suporte ao desgoro a parte de inventário aqui que é muito relevante em termos de inventário de estoque de materiais de produtos inventário de mobilidade a gente costuma tratar com muita atenção a questão dos testes falsos da auditoria externa né então a automação tem essa base disponível íntegra de rápido acesso para atender essas demandas dos auditores também é um desafio que temos aí para elaborar temos ação que não sei quando a gente fala de principais órgãos que tem interrompção com a Petrobras tem a ANEEL também a ANEEL que é na área de elétrica e outras agências reguladoras que a gente tem contato com o PCU e a SES também pela nossa cara política que é uma empresa estatal a gente também tem todo a gente avalia como um benefício grande essa automação para o atendimento dessas instituições e tribunais e o PCU mais órgãos e aqui para fechar esse debate quando a gente fala de volume de dados só para dar um sentido aí para vocês tanto em termos de valores quanto em termos de volume de quantidade a gente traz alguns exemplos aqui para vocês terem uma ideia da magnitude de entrada de demonstração financeira da Petrobras em 2021 pagamos mais menos de mil milhões de seguros tínhamos mais de 13 mil obrigações acessórias para tratar cerca de 445 quase 450 estabelecimentos com CNPJ ativo mais de 3 mil legislações com impacto na Petrobras a gente monitorou nos últimos 12 meses mais 10 mil questão das CNDs que é muito importante aqui para a gente para a gente conseguir operar se atirou negativo e débitos quase 400 obtenções no ano passado quando você olha para o imobilizado que é o principal ativo da Petrobras no seu balanço a gente tem 700 bilhões de reais contabilizados no ativo são quase 900 mil bem patrimoniais né só para vocês terem ideia da quantidade do varejo que é o controle que é do nosso módulo FAA imobilizado dentro do SAC mais de 20 milhões 23 milhões em torno de 23 milhões de lançamentos lançamentos desculpa totais incorporando lançamentos automatizados e também alguns lançamentos manuais que estamos fazendo a gente procura controlar os lançamentos manuais para ficar numa faixa aceitável e controlada de risco né a gente cada vez usando o SAC que é nosso sistema integrado e outras ferramentas a gente procura automatizar os lançamentos né para quem sabe que tem a grande maioria de entrada de dados né nosso sistema contábil vem das áreas de negócio que é as corporativas né então é importante a gente automatizar e sistematizar esse lançamento e aí dado o volume que a gente tem em conta é importante a gente ter não só um sistema integrado mas outras ferramentas para controlar as lançamentos e em termos de contas patrimoniais a gente tem em torno de 6 mil 6 mil poucas contas patrimoniais tá também um volume muito grande e é importante pensar em padronização né tem tudo a ver com o assunto a gente tem um plano de contas únicas aqui no centro do Brás tá a gente nota que um plano de contas únicas exatamente para facilitar essa fluidez aí esse fluxo de informações desde a origem das diversas empresas que a gente tem até o fechamento do consolidado tá aqui é uma ideia foi só passar para vocês um sentido aí de volume nas demonstrações financeiras da Petrobras com a estratégia digital da empresa já comentei que é um processo contínuo né é um goal in process não tem como dizer que você acabou né fez então a gente vai falar que implantou o SAP e RANA né que a gente converteu no nosso sistema integrado aqui do SAP do S4 do RANA então tem como dizer que acabou o trabalho muito pelo contrário né a gente tem outros desafios para fazer e está sempre continuamente atualizando e melhorando a nossa processo de automação integração digitalização e acho que vale dizer também simplificação dos processos tá não adianta você automatizar um processo que ele não esteja estabilizado bem organizado simples né então todo esse processo de toda essa atividade de avaliação de processo de educação treinamento dos usuários tem que estar conjugada com a automação para a gente poder no final ter a informação mais rápida e bom repassando aqui esse quadro começando pelo lado esquerdo alto aqui a gente tem o projeto né ainda tem o projeto transformar né que foi o projeto que conduziu a conversão do SAP como eu disse né saindo do SCC agora para o SAP e Rana temos ainda já foi implantado agora em agosto as principais modos as principais atividades foram implantadas agora dia 22 de agosto mas temos ainda uma esteira para frente até ano que vem para completar esse ciclo do SAP e Rana uma importante implantação que foi o SAP no GR foi um pouco mais cedo né alguns anos atrás que deu uma base de integração muito grande deu um avanço grande para a gente em termos da conexão do que a gente chama de contabilidade geral vamos chamar-se da FGL com a parte de imobilizado e a parte de parceria parceria da IP outras implantações importantes aí tivemos foi o FCC que controla o fechamento do SAP o PAPM que é uma ferramenta bastante útil para gestão né a gente usa aqui começou a usar na parte de gastos logísticos mas uma ferramenta poderosa de cálculo aí de conexão com a com o SAP o MDG que é a parte de gestão da do México o Black Line já foi citado aí pelo Zé Luiz muito importante que a gente implantou o Black Line para nos auxiliar nessa parte mais de análise de variação de contas a parte de reconciliação o suporte ao SAP para facilitar aí o nosso fechamento contábil e a gente tem outros desafios aqui do Black Line para avançar na parte de trilha de auditoria interna externa parte toda de gestão e do fechamento e lançamentos manuais também é um outro para a gente que a gente vai trabalhar tá e o SAP Analytics Cloud que é uma parte de um grupo de dados aí por exemplo de BI que vai nos auxiliar está nos auxiliando né nessa análise mais do arejo permitindo que o pessoal construa análise de dados mais profundos aqui dentro desse SAP o modo que ainda está por entrar será muito importante para a gente que vai controlar toda a parte de montação física muito importante para a parte contábil mas também para a parte fiscal né nossa área tributária aqui que é uma ferramenta poderosa que a gente está trabalhando para implantar nos próximos dias rodando aqui a roda quando se olha em termos de RPA e gerenciamento de serviço né nós temos aqui um centro de excelência na Petrobras de Composição e Digitalização e embaixo dele uma série de atividades série de ferramentas que a gente trabalha aqui na companhia para ajudar nessa parte de automação né o Automation tem a parte de gestão de RPA gestão do combojo a parte de serviço de sinal que é gerenciamento sobre isso tem o Celones que ainda está em cinza que ainda vai ser implantado dentro dos corpos do SAP que é a parte de migração de dados e outras atividades de catálogo de serviço também importante para a gestão em interface entre o usuário né e a área de TI da companhia e outras atividades que a gente usa no SAP chamado SAP temos o importante para fechar aqui a roda importante projeto já de alguns anos a gente já trouxe né um grande super relevante para a companhia que é o Framework do TAC que é um projeto do sistema envolvido em parceria com a Autax que é um empreendedor prestador de serviço aqui para a companhia e também em parceria com a SAP já implantamos o modo ICMS o modo trabalhista previdenciário estamos agora já avançando para a nossa parte nos outros modos mas estamos avançando nos demais tributos aqui combinando o imposto de renda que já tem alguma coisa implantada mas está ainda em curso né então o prêmio tributário é um grande avanço para o nosso time aqui da Contrib né que chama o contrário tributário um avanço grande para a companhia e que a gente espera ser bastante útil aí auxiliar não só o nosso time aqui do processo tributário mas toda a empresa nesse mundo aí nesse desafio que é apurar os tributos controlar e divulgar né então outra parte muito importante é da nossa estratégia digital porque a gente tem investido muitos recursos especialmente recursos humanos aqui nessa frente bom a gente fala de RPA né eu falei aqui sobre algumas ferramentas que entendemos gestão aí auxiliar os usuários né na consecução de robôs a gente traz aqui um slide sobre alguns pilares de atuação da Petrobras então a gente fala desde a gestão do backlog né que é muito importante você ter essa saber né quais são as suas oportunidades né você trabalhar com os usuários entender quais são as suas oportunidades de melhoria né definir a melhor estratégia né então a gente olha aqui as ferramentas que a gente já tem hoje disponível de mercado aquelas que são previstas de entrarem né olhando para as nossas necessidades e procurando adaptá-las né usá-las na sua nossa de privatização a gente olha e prioriza especialmente aqueles que passam mais mais manuais e repetitivos né que já estão maduros é importante aqui reforçar o que eu comentei há pouco né não adianta você automatizar um processo se você não fez um trabalho de organização dele antes né procurou simplificar procurou ver onde é que estão os erros que independem aí de uma ferramenta tecnológica que isso não será cortido e trabalhar procurar fazer isso tudo junto para você ter um resultado melhor no futuro e simplesmente automatizar tá a gente procurando olhar quais são esses dados padronizados também ser regras bem definidas e claro olhando qual é a abrangência e risco envolvido aí naquele projeto então gestão do backlog a gente considera fundamental aí para essa parte de organização tem uma interlocução muito grande com a nossa TIC que é a nossa área de TI corporativa e a área de TD que é a área de transformação digital né olhando aqui negociando com eles claro olhando para o recurso da companhia e a nossa capacidade né curso financeiro de uma olhando a nossa esteira aqui definindo a nossa esteira de desenvolvimento priorizando os projetos que é sempre uma batalha grande a gente tem que fazer escolhas né para dar satisfação para aqueles que não são prioritários que a gente vai trabalhar no segundo momento e trabalhar também ou tirar do caminho qualquer entendimento tecnológico questão de acesso informação etc outra parte importante é a interrocação de almoção para ter desenvolvimento de equipes é que eu destaco esse grupo aqui não adianta você pensar que a automação aí focando aqui demonstração financeira vai ser feita por um grupo pequeno a gente tem que empoderar as pessoas né dar acesso às pessoas treinamento condições para que toda a equipe né toda a equipe possa trabalhar nessa frente de automação é importante o empregado sentir parte daquela frente né saber que ele pode contribuir e claro ter ferramentas para que ele possa fazê-lo né então eu diria que talvez seja o grupo mais importante aqui nesses pilares que a gente está apresentando essas igrejas da equipe a gente tem a gente procura ter divulgação de sempre lives aqui na companhia sobre casos de boas práticas né casos de sucesso para inspirar os demais né a gente tem um treinamento um foco um treinamento muito grande tem várias pessoas aqui na área contratar os tributários fazendo MDA né com o dia a dia fazemos fóruns e vários aqui dentro e temos um incentivo aqui ao desenvolvimento aí de cada um através de o que a gente chama de áreas seguras né que eles possam experimentar possam errar né aprender com o erro que também é outro ponto importante a gente ter aquele incentivo né ou acabar com aquele negócio que você não pode errar né então para você avançar para você descobrir o novo você tem que errar claro que esse erro tem que ser um erro CR pequeno é rápido né mas tem que divulgar e disseminar essa ideia de que imposto o erro ele faz parte do processo e está aí também para a gente aprender e contribuir para a evolução tá e toda a parte de governança também que é fundamental para a gente acompanhar e controlar os projetos né ter uma boa documentação e fazer um inventário rotineiro desses CRPS que a gente vem construindo tá falando um pouco mais dos RPAs no caso mais específico aqui da Petrobras a gente tem esse protocolo de RPAs aqui na faixa de 190 né aqui a gente separa que foram os RPAs foram construídos aí sob coordenação do centro de excelência aqui os RPAs construídos pela própria equipe da Contrib isso só com os olhos aqui a gente queria ressaltar a quantidade de homem e hora né que a gente conseguiu evitar tanto somando os dois grupos daqui da mais de 36 mil horas por ano que a gente consegue evitar e a gente tem outros CRPS que estão na esteira aí tanto conduzidos pelo CERB que a gente chama do centro de excelência ou pela própria equipe da Contribuição da Contribuição eu queria fechar aqui trazer um videozinho do SAP sobre um resumo do que foi a implantação do projeto que ainda está por vir só pra vocês terem uma ideia da magnitude desse projeto que se iniciou há dois anos dois anos e pouco eu queria fechar aqui com esse vídeo agradecer o tempo e o convite também pra estar podendo dividir o conselho aqui a experiência na Petrobras Na vida existem momentos de mudança precisamos ousar ir mais longe e encarar grandes desafios que se tornarão grandes conquistas mas pra isso é necessário preparo planejamento e esforço e quando enfim chega a hora certa nos transformamos o SAP S4HANA é uma grande transformação para a Petrobras uma evolução tecnológica com revisão seletiva de processos e ganhos para toda a companhia maior produtividade de reconciliações contábeis digitalização e automação de serviços de RH automatização de compras e medição de serviços aperfeiçoamento da gestão de dados mestres consaneamento e integração de dados aprimoramento da capacidade analítica e qualidade das decisões aperfeiçoamento de gestão de ativos industriais melhor experiência do usuário e mobilidade com interfaces piores tudo isso e muito mais através de práticas ágeis de gerenciamento de projeto estamos entregando a evolução do SAP com uma arquitetura tecnológica robusta na nuvem com foco em soluções estándar que se traduzem em simplificação digitalização e automação e facilidades de acesso e suporte mas nossa transformação não se restringe à atualização do nosso sistema integrado de gestão ela veio trazer soluções integradas que agregam novas funções e modernizam as que já existem beneficiando diversas áreas para a governança de dados mestres no SAP S4HANA implantamos o SAP MDG contabilidade e tributário ganharam por exemplo o NewGL e o Blackline que contribuem para maior agilidade e controle automatização otimização do processamento e integração de registros contábeis no contexto da contratação de bens e serviços temos o SAP Ariba que traz redução no tempo médio de contratação e maior visibilidade de gastos em recursos humanos já temos mais simplicidade na gestão processos de recrutamento em um único local dossiê do empregado automatizado e agilidade na produção de capacitação com os módulos do Success Factories e as melhorias do SIRH para as áreas operacionais entregamos o SAP IAM uma ferramenta de gestão de ativos que atua em manutenção e confiabilidade e o SAP SMS para integrar as informações padronizar e simplificar os processos de SMS essas são algumas das muitas soluções de benefícios que foram ou estão sendo implementados junto com o SAP S4HANA vamos juntos transformar projeto transformar a transformação está acontecendo e o protagonista é você obrigado pessoal era isso ele levou a bola para o Carlos obrigado pela oportunidade acho que está no mudo o Carlos obrigado Carlos pela apresentação realmente o volume de dados é do tamanho da Petrobras bela apresentação deu uma visão bastante ampla de uma empresa desta magnitude como você pode apresentar eu gostaria de agradecer a todos vocês por esta mesa em que estamos participando agradeço também ao público aqui presente e neste momento eu vou abrir para as perguntas feitas até este momento algumas perguntas serão para todos então com o objetivo da gente atingir o máximo de público em termos de questões eu gostaria que vocês fossem bastante objetivos quando eu trago essas perguntas que são coletivas eu já vou começar com elas de saída pergunta seguinte para todos a contabilidade online parece ser um processo que já deveria estar mais avançado na opinião de vocês o que falta para isso e qual seria o grande gap a ser vencido pergunta do Fernando quem gostaria quem inicia Ahmed pode ser já que eu fui mencionado diretamente pode ser excelente pergunta eu acho que a tecnologia ela está aí ela é disponível a gente tem aí linguagens que são acessíveis a todos mas eu ainda acho que falta uma padronização foi apresentado aqui algumas logo no início alguns sistemas dentro de sistemas tá certo e talvez isso seja uma barreira a ser vencida então uma unificação uma padronização talvez seja um caminho além obviamente de ser acessível não só a uma empresa de grande porte milhares de transações como a própria Petrobras se coloca aqui ou outras empresas do mesmo porte mas também aquela aqueles que estão no dia a dia ali para que você não tenha aí um dispêndio de tempo que poderia ser utilizado para uma gestão eficiente do caixa para uma tomada de decisão acho que talvez seja sejam esses os caminhos para encurtar esse gap que foi mencionado pelo Fernando perfeito quem mais gostaria de comentar eu acho que Carlos só acrescentando assim é claro que a gente tem que olhar para os nossos processos dentro das empresas né ver aquilo que tem função tem que ser ao final tem que ser útil né então quando a gente fala de contabilidade online a gente tem que estar também olhando para aquele usuário da informação né ele vai estar disposto disposto no sentido estar ali presente e necessitando daquela informação online né a gente tem que olhar também a média das empresas do país mas olhando aqui para a Petrobras a gente tem alguns processos que a gente consegue carregar todo dia né porque eles são as atividades surgem todo dia então você consegue carregar naquele momento ali e disponibilizar outros processos tem um fechamento mensal né é natural quando você olha para a depreciação olha alguns outros processos de edição de contratos são mensais etc então acho que depende muito da sua realidade e principalmente da necessidade do usuário né acho que a evolução tecnológica ela está correndo bastante rápido a gente está tendo ferramentas hoje cada dia uma novidade para usar mas a gente tem que sempre olhar para a utilidade da informação que vai servir para quê né para que usuário e no que contexto né acho que tem que olhar essa pontuação perfeito mais alguém quer comentar essas não sigo para a próxima complementar só a informação do Carlos super importante se a gente fizer um range dividir né o Brasil tem 20 milhões de CNPJs né e aí pela experiência se nós pegarmos as 10 mil maiores empresas do Brasil com certeza todas elas trabalham com 4 milhada online justamente por conta da usabilidade da operação do dado transnacional para virar informação estratégica o que nós ainda precisamos é promover o que as empresas de médio e pequeno porte os prestadores de serviço que são sua maioria né próximo PJ também se utilize dessas informações para tomada de decisões das suas empresas que isso vai fazer com que eles planejem o crescimento e poder dar o próximo passo com relação a isso ok obrigado bom temos aqui a média pergunta para você quantos analistas no Brasil poderão efetuar análises de balanço com demonstrações financeiras padronizadas sem manipulações ou distorções a partir da taxonomia do XBRL olha essa é uma pergunta muito difícil mas eu não me arrisco a dizer mas em condições normais temperatura e pressão não era para ter manipulação em dado nenhum com tecnologia ou sem tecnologia as tecnologias elas vão ao encontro de buscar uma maior integridade nos sistemas nos dados e tudo mais eu penso que se a gente implantar não só a taxonomia mas de repente como já existe em vários sistemas que foram mencionados aqui uma criptografia um pouquinho mais robusta de tal sorte que a informação não seja objeto de alteração a posteriori talvez a gente consiga mitigar eliminar é uma palavra muito difícil mas mitigar talvez não só manipulações intencionais mas criação de números artificiais como a gente tem visto nos últimos anos mas eu penso que eu não tenho resposta para saber com os analistas poderiam uma pergunta muito difícil eu fico devendo eliminar é como o risco você mitiga mas não elimina o risco 100% num nível aceitável eu não tenho essa resposta bom a pergunta aqui para o Gabriel e para o Luiz apesar dos benefícios cada vez mais difundidos e conhecidos ainda existe uma barreira cultural muito grande na área financeira para a adoção de novas tecnologias abandonar as planilhas e o jeito tradicional de realizar os processos financeiros ainda é algo temido seja por receio da exposição dos erros seja por medo de ser substituído por robôs como quebrar essa barreira bom começo eu então a principal questão aqui é em relação a confiabilidade e o tempo que se perde no tratamento dos dados antes da apresentação então é possível padronizar os demonstrativos sim mas a gente não consegue padronizar tudo que vem antes quanto mais alto a gente vai subindo na escala decisória das empresas mais específicas vão ficando as questões as regras e principalmente as exceções então é fácil implantar padronizar as regras mas o problema é que sempre tem uma situação que só acontece aqui uma situação que acontece só uma vez na vida aquelas situações que tradicionalmente se tratam dentro do Excel que é fácil resolver dentro do Excel e de repente num sistema organizado se torna mais complexo ou mais visível então até em relação a essa questão da confiabilidade então concordo com o professor de medic do BRL blockchain aumenta a confiança na informação que a gente está consumindo mas não no trabalho humano que aconteceu até aquele número chegar na gente a tecnologia torna mais fácil reduz o trabalho braçal torna mais fácil identificar problemas identificar desvios mas o fator humano é impossível eliminar o fator humano de um processo desses a gente pode garantir que a gente consegue explicar qualquer número mas a gente não consegue evitar que um que um ator malicioso trate alguma informação de uma forma diferente de uma forma que que não não da forma originalmente intencionada fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro dificilmente a gente vai conseguir resultados diferentes então está provado através das pesquisas que as ferramentas trazem de que a automação é uma metodologia é um processo que veio para ficar e que as empresas precisam sim organizar para realmente trazer esse processo como está fazendo a Petrobras como estão fazendo as maiores empresas as empresas que mais estão crescendo no Brasil o medo da da robotização eu penso que um bom analista financeiro um bom gerente financeiro um bom CFO nunca vai ser substituído por um robô ele vai ser substituído sim pelo próximo que vier e trouxer a automação do processo que trouxer a confiabilidade do processo que trouxer que não tiver medo entendeu de competir com a robotização com a automatização este sim é o maior medo que os profissionais tem que ter de não estar atualizado o suficiente para dar o próximo passo e trazer ganhos operacionais para a sua área e principalmente para a sua companhia e posicionar de maneira diferente no mercado perfeito bom a próxima pergunta alguns de vocês já passaram durante as apresentações mas o tema realmente ainda parece incomodar bom em 2002 nós tivemos lá o advento da lei Sarbeni Sox ou a Sox e o próprio regulador do PCOB já trazia exigências até para preparadores e auditores no que se referisse às planilhas que elas tivessem alguma atenção especial por serem manuais passaram os 20 anos de Sox como estamos qual é a visão de vocês de cada um com relação às questões de planilhas Carlos quer começar já que você é um case que na prática eu posso comentar assim claro que na Petrobras a gente tem planilhas a gente usa o Excel acho que não tem como ser diferente porque a gente procura trabalhar a integridade das planilhas a gente procura ter não só primeiro falando das pessoas um treinamento forte de ferramentas etc e acima de tudo a gente fala muito em ferramentas mas acima de tudo saber qual é o dado que ele está manipulando que aquele dado está sendo trabalhado é importante você conhecer a informação porque não adianta você ser um fera em planilha arrebentar na Excel se você não sabe que informação você está produzindo então de novo o papel das pessoas aqui o papel é importante para o sucesso da atividade a gente tem uma situação aqui de uso de planilhas como eu comentei a gente tem implantado sistemas e ferramentas para melhorar a gestão e a informação da Petrobras mas algumas situações precisam de uso de planilhas complementares o que a gente procura fazer é automatizar através de robôs e como eu falei olhar a integridade dessas planilhas procura trabalhar com a nossa área de conformidade aqui com a auditoria especialmente a auditoria interna depois a auditoria externa chamar assim a certificação dessas planilhas para que dê o conforto que no final do dia aquele controle está sendo bem executado as informações estão íntegras estão disponíveis estão verificadas tanto para fins internos aqui da gestão quanto para fins auditores então o uso da planilha ele é fácil mas é importante você cuidar dessa integridade dessa certificação e volta a comentar a questão de conhecer o conteúdo da informação que você está publicando para mim é o mais importante nessa história quem mais gostaria de comentar sobre as planilhas a nossa experiência de que a experiência nossa experiência mais recente é de que as empresas estão sendo solicitadas encaminhadas a eliminar integrações usando arquivos locais seja planilha CSV texto qualquer coisa assim então área de compliance área de riscos internos qualquer coisa assim tanto na entrada quanto na saída a gente está sendo muito solicitado a automatizar esses processos sem ter um arquivo local em relação especialmente ao Excel então a gente gosta de dizer que o Excel é a ferramenta mais poderosa que a gente tem acesso é impossível matar o Excel porque não existe nenhuma ferramenta mais poderosa do Excel que a gente tenha acesso no dia a dia o nosso objetivo é eliminar a planilha como uma plataforma como um protocolo a gente gosta de dizer eliminar o protocolo PPL e PPC planilha para lá planilha para cá então as pessoas podem trabalhar nas planilhas como um apoio local como uma ferramenta individual pessoal mas toda a colaboração toda com o compartilhamento deve ser feita por uma estrutura mais rígida vamos dizer assim seja uma interface de sistema seja um banco de dados um serviço uma API qualquer coisa assim mas que toda a comunicação seja feita de uma forma mais estruturada mais segura perfeito aproveitar também e complementar o que o Gabriel disse e o Carlos com bastante propriedade o Excel é o RP mais amigável que o ser humano tem controla-se empresas inteiras com o RP não que isso vá dar certo pode ser sucesso mas isso é possível e também traz uma zona de conforto para o usuário de que é o RP que ele tem controle que não está exposto então o que Sarbanio Oxley prega é que não se acabe com o Excel mas é o que o Gabriel disse que o Excel seja uma parte itinerante da parte processual mas que ao final ele integre uma solução que tenha compliance que tenha rastreadibilidade que esteja embasada em banco de dados que seja imutável a gente com a implementação de BlackLine também não consegue eliminar as planilhas mas utilizamos as planilhas para corroborar aquilo que está sendo colocado que está sendo contabilizado nas contas do balanço patrimonial nos resultados para que ela seja uma fonte sim de cheque mas não uma fonte oficial para isso a fonte oficial é o RP são os livros são os ledgers e eu acho que é isso que a gente tem que buscar é de realmente não acabar com o Excel mas de torná-lo ele somente como uma parte operacional integradora de uma solução maior que possa trazer essa consolidação que a gente precisa excelente Gabriel você mostrou o processo de integração e de projetos a serem desenvolvidos já existe alguma solução pronta ou seja sem ter que customizar para cada cliente pergunta do Fernando o problema do padronizado é que ele termina sendo engessado então existe um núcleo central obviamente que é comum a todos os projetos mas sempre existem particularidades na entrada e na saída então o projeto pode ser muito customizado ou pouco customizado depende muito de quanto organizados estão os processos da empresa qual é a complexidade do negócio quantas participações quantos sistemas a gente tem envolvidos para determinar quanto que se pode padronizar se padroniza a regra as exceções é que tem que ser é que nos dão mais trabalho então quanto mais complexo quanto menos organizado mais customização a gente precisa ter funcionando no projeto seria mais ou menos essa ideia perfeito Zé Luiz quanto tempo em média para um projeto de automação financeira o Black Line ele é modular então a gente pode ir implementando por fases que é o que a gente aconselha porque é uma mudança cultural também tem chain management envolvido nesse processo mas respeitando aquela semana sagrada do fechamento financeiro que todas as empresas tem acreditamos e temos experiência aqui que entre 60 e 120 dias úteis é suficiente para a gente já ter ganhos de compliance e já poder entregar isso que eu apresentei aqui com essas automações do fechamento financeiro perfeito Carlos você falou sobre os desafios das estimativas versus automação você poderia falar especificamente como atuar com as questões de contingências que além de volumosas se alteram continuamente com as respostas dos advogados e aproveito ainda na segunda questão é qual sistema vocês utilizam para gerar o balanço consolidado uma pergunta é importante ela desafiadora a questão da contingência realmente é um desafio grande especialmente através de ter um volume para controlar o processo em pontos judiciais o político nosso aqui possui um sistema de controle que é bastante detalhado um sistema construído aqui com a nossa TI que procura fazer uma interface com advogados tanto internos quanto advogados externos procurando ter a relação atualizada para outros processos judiciais que a companhia tem não só os processos judiciais também os outros processos chamados administrativos então é uma solução interna que conecta depois e chega aqui para a nossa área contábil e tributária para a gente fazer o nosso tratamento aqui para fim de balanço mas é realmente um desafio dado o volume dada a agilidade e a evolução dos processos e também todo o sentido de análise dos advogados em termos da situação e daquele processo eu diria que é uma atividade que a gente tem bem controlada mas estamos sempre evoluindo porque como a gente apresentou aqui é tudo em progresso não tem nada que seja distante que a gente termine esteja satisfeito com o nosso controle mas realmente é um processo bastante desafiador que a gente tem aqui na Petrobras e sobre a segunda pergunta da questão do como é que a gente faz a consolidação a gente usa aqui um módulo do SAP chamado DOFC que é o Consolidation e a gente está num projeto aqui dentro do escopo do SAP RAM um projeto de se transformar para em 2023 migrar para o grupo do report que é outra ferramenta que a gente tem da SAP que vai ser útil não só para a gente que cuida do fechamento do balanço mas também para a área de investidores e outras áreas aqui da companhia que precisam se valer essa ferramenta então a gente está em processo de migração para o grupo de report expectativa da ministra e de concluir esse projeto aqui Ok, grato muitos associados aqui com demonstrações consolidadas além da pergunta da Cíntia o Marcelo Caril o Gabriel ele quer saber em relação a solução da TEC 6 o que diferencial vocês ofereceriam em termos de consolidação contábil Bom, a nossa experiência com esse tipo de implantação desse tipo de projeto então acho que todo mundo aqui vai concordar que uma ferramenta é uma ferramenta é só uma ferramenta como usar aquela ferramenta é que faz toda a diferença então acho que essa seria o nosso principal diferencial depois eu poderia falar mais detalhes mais técnicos então questão de flexibilidade agilidade facilidade de uso mas eu acho que o ponto mais importante aqui dentro do nosso contexto aqui é exatamente a nossa experiência com esse tipo de implantação com esse tipo de processo Perfeito aí acho que emendando você e o Zé Luiz se vocês poderiam citar alguns sistemas já utilizados pelas empresas para automação de demonstração financeira acho que é uma pergunta genérica aqui da Tatiane Bom, em relação a nós nós terminamos tendo a nossa oferta então a plataforma da TechSafe é uma solução analítica de uma forma muito flexível muito genérica então onde a gente consegue atender captura organização dos processos tratamento de informação com níveis de treinamento diferentes até chegar lá no final então acho que a gente termina usando como cor da nossa solução a nossa própria ferramenta aqui na Market Trends também a gente tem algumas soluções próprias de fazer a conciliação em tempo real mas a gente utiliza o Blackline também como a grande plataforma desde 2017 a gente trouxe o Blackline para o Brasil e implementamos as companhias como ele é modulado a gente vem atendendo a parte do Account Reconciliation a parte do Transaction Match a parte do gestor de tarefas de análise de variação do próprio Journal Enter que faz os posts automáticos dentro dos principais RPs do mercado entendeu? então a gente utiliza as nossas próprias ferramentas para essa implementação Perfeito Carlos considerando a priorização de projetos você poderia compartilhar qual foi o primeiro RPA construído pela ou para Petrobras e qual foi o RPA priorizado na área contábil fiscal e tributária pergunta do Renato Rigotto então Renato eu não vou saber precisar qual foi o primeiro mas o que eu posso compartilhar é que a gente tem hoje como eu mostrei quase 200 RPA já implantados e alguns na esteira para a implantação o que eu posso dizer é que a minha sugestão é que comece com aqueles mais simples até para as pessoas irem ganhando ganhando conhecimento ganhando sentindo que o negócio funciona que é um bom caminho até para você ganhar aquele profissional que está construindo da RPA então a minha sugestão é começar com aquele mais simples depois você vai avançando em complexidade aqui na contabilidade tributária como eu mostrei na live a gente teve alguns RPAs todos são importantes mas posso destacar um que foi a questão lá da apuração do imposto de renda que trata que a gente tem um conceito aqui de depreciação acelerada então ele foi muito importante para o nosso time do processo tributário controlar melhor a informação ter informação mais ágil na parte contábil como eu mostrei também o imobilizado a gente está falando de mais de 860 mil bens patrimoniais então a gente precisa ter uma ferramenta aqui para permitir melhorar a análise da baixa dos ativos imobilizados então outra ferramenta que eu lembro bem que a gente implantou aqui trouxe bastante grande mas tiveram vários então vou saber qual foi o primeiro mas todos são importantes e a minha sugestão é começar pequeno e avançar mais um pouquinho para as pessoas sentirem que o negócio funciona obrigado estamos chegando ao fim eu agradeço a todos vocês eu acho que por primeiro circuito de transparência nós atendemos aos vários públicos e eles são diversificados e acredito que foram muito ricas as colocações as apresentações as respostas as questões de todos nesse nosso primeiro circuito de transparência a Nefac 2022 agradeço também as empresas apoiadoras dessa bandeira da Nefac a bandeira da transparência a BDO BlueShift C3M UI FECAP FUCAP G KPMG a Luz Publicidade M2M Saber Magna Contabilidade Market Trends Petrobras Apraeson Texas Group Valor Econômica IASO bom neste final mais uma vez eu quero deixar o convite a todos porque a agenda da Nefac está repleta temos vários eventos temos o networking nós teremos o segundo circuito transparência que ocorrerá no dia 4 de outubro então já faço convite desde já a todos para que vocês acessem nossas redes e que os que ainda não estão com a Nefac façam parte deste grupo seleto de executivos de mercado daquilo que nós podemos oferecer a todos e entre em contato associados arroba nefac ponto org ponto br para que vocês possam conhecer todos os benefícios da nossa instituição muito ainda estará por vir portanto eu peço que sigam os nossos portais as mídias e contem conosco para projetos tanto educacionais como de evolução continuada então um abraço a todos obrigado novamente e até a próxima tenhamos todos um bom segmento de dia até a próxima